Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, rapaziada, vou trazer mais um vídeo top pra vocês E mais um vídeo da nossa série Que tava um pouco apagada aí no canal Nunca mais sempre trago vídeo desse tipo Que é a série top 3 lojas Da Shopee, rapaziada, e hoje Como de costume, vamos trazer Top 3 lojas pra se comprar camisa de time Na Shopee, separei 3 lojas, muito, muito Top, as duas primeiras Tem até suporte via chat No Whatsapp, então pra quem quiser, eu acho muito melhor Vou mostrar Aqui na tela do computador e Fiquem com as lojas E bom rapaziada, vamos pra primeira loja Aqui, eu vou pedindo a vocês de deixar aquele like Se inscreve no canal que não for inscrito E a primeira loja é Who I Say Que na verdade é aquela How I Lie, se não me falha a memória Só que Numa loja nova Ela tá com uma avaliação muito boa Tá com uma avaliação 5.0 Rapaziada, pra uma loja de 3, quase 4 mil seguidores Muito, muito bom Ela tem praticamente as camisas novas Do Steam Brasileiro, tudo aqui Do Flamengo Retro, tem todas Rapaziada, muito interessante Quem quiser comprar Muito top Essa daí eu vou até dar uma olhada Depois pra trazer conteúdo pro canal A nova camisa do Flamengo Que não saiu 1x1, então não recomendo ninguém comprar Não saiu 1x1 ainda Essa Mas ela tem uma variedade muito boa Principalmente do time brasileiro Do Galo Essa do Arsenal que tá linda E os valores são muito, muito bons R$60,00 a camisa lisa Simplesmente perfeito Rapaziada, com personalização diferente Essa aqui é uma personalização do Gabigol Camisa nova do Bahia Vou tá trazendo vídeo também no canal aí Logo, logo O problema é a demora pra chegar, né? Quando chega aqui no Brasil Já não é mais nova Mas Enfim, essa do Ronaldo aqui Tá massa Até Colocar um favorito aqui Que Aprovado Vamos pra segunda loja, rapaziada A segunda loja Essa daqui Todos conhecem como a loja do Pelé Verde Mas Eu vou explicar o que tá acontecendo na Shopee Pra vocês A Shopee A Shopee não Os vendedores Os vendedores Viram que Por ser do Pelé Verde Tem uma forma muito boa Muita gente acaba comprando Só que Não é toda loja que tem a qualidade boa Então tem gente falando Ah, eu comprando Pelé Verde A qualidade veio horrível E Essa loja aqui Que eu tô mostrando pra vocês É qualidade um por um, rapaziada Eu recomendo muito É qualidade um por um Um por um A nota dela não tá boa Mas foi por causa de Duas avaliações Eu não entendi o motivo Porque nem deixaram lá o motivo Enfim Eu comprei essa do Santos Vai tá vindo vídeo aí no canal Quem quiser aí, ó Muito, muito top Essa do Santos E veio um por um A qualidade, rapaziada Muito, muito boa Essa loja Essa vai ficar no top 2 E vamos pra top 1 A minha queridinha A loja que eu mais gosto na Shopee Atendimento no WhatsApp Atendimento top Ele manda foto da camisa antes de vir Tira qualquer dúvida que você tem E a qualidade é simplesmente fenomenal Recomendo bastante, ó Muito, muito bom O problema dela é só pra você achar o nome das camisas Porque os vendedores agora não tão colocando tipo Flamengo, Corinthians Porque isso tá levando ban nas lojas, entendeu? Então tá tipo Flamengo Escrito errado Mas aí você dá uma procuradinha Que você acha o que você quer Ela tem uma variedade muito, muito boa também E a loja que eu mais recomendo Vou deixar o link delas No primeiro comentário fixado aí Se você gostou, vai deixar aquele like O vídeo de hoje foi esse Me segue lá no Insta Qualquer dúvida Me chama lá Se você quiser o link de alguma camisa específica É só me chamar Que eu vou estar ajudando vocês Fechou? Vamos ver nesse próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu, falou e fui!